Viver tranquilo e seguro. Com a Sete Mares Corretora de Seguros, você encontra soluções e serviços ideais para você, sua família e sua empresa. Sede própria com estrutura e conforto, credibilidade e experiência de mercado. Equipe especializada e qualificada. Representamos as principais marcas do mercado. Sete Mares Corretora de Seguros. Navegue nessa ideia. Agende uma visita com um dos nossos consultores. Rua Doutor Moisés da Costa Lopes, Nova Betânia. Rua Doutor Moisés.